Um gesto simples, mas capaz de fazer muita diferença na vida de outras pessoas. Que tal fazer um agrado para alguém que você gosta muito ou até alguém desconhecido? A ideia aqui é plantar bons sentimentos. Aliás, plantar não, pescar. O Éder começou o projeto Pesque um Sorriso recentemente. E é nesse cantinho que a alegria acontece. Mas a felicidade não é só para quem ganha o presente. A ação também é solidária e ajuda entidades carentes da cidade. A ideia surgiu de fazer as pessoas felizes. A gente vem num momento de pandemia, que está todo mundo meio triste e tal. E a gente pensou, pô, vamos fazer algo que a gente desperte a felicidade da pessoa e aumente essa corrente fazendo mais pessoas felizes. Então a ideia do Pesque um Sorriso é você vir no Gulas, deixar pago algum item do cardápio para alguém que você ama, que admira. Aí essa pessoa, o valor deste item, 5%, a gente vai destinar para uma instituição de caridade. Então a gente faz uma pessoa feliz e ainda espalha isso fazendo outra instituição. Então a cada dois meses a gente escolhe uma instituição para doar esse 5%, fazendo aí essa cadeia aumentar de felicidade. Quem dá o presente deixa um bilhetinho nessa rede Pescadora de Sorrisos. O restaurante entra em contato e avisa que tem um mimo esperando por ela. A iniciativa chamou a atenção do vereador Bruno Cunha, que fez questão de fazer uma visita. A gente veio prestigiar mais uma ideia genial aqui do Éder. E eu gosto muito de trazer essas mensagens, porque eu vejo que por trás dessa ideia existe um carinho, existe uma afetividade, uma sensibilidade, um cuidado com as pessoas. E no momento onde a gente vê tantos problemas psicológicos, as pessoas estão tristes, às vezes é um pequeno gesto. E eu acho que isso dá uma mensagem para a população, para que a gente pense, para, às vezes, o que a gente está fazendo, um simples agrado para as pessoas próximas, pode ser algo muito decisivo na vida de alguém, no dia de alguém. E, além disso, também trazer essa visibilidade, porque acho que é um papel nosso como vereador, sim, destacar boas iniciativas na sociedade, para que outros empreendedores também pensem nessa possibilidade, porque por trás disso tudo também tem uma ação social muito bacana para doar para instituições sociais. Então, a gente se sente na obrigação de ajudar a compartilhar e a divulgar e trazer essa realidade, esse projeto para o conhecimento da população. E esperemos que as pessoas também possam prestigiar e possam participar. E farei isso, vou deixar um recado aqui para uma amiga. A gente pode unir desenvolvimento econômico, porque é uma estratégia de venda muito legal, de marketing, mas também com o lado social. E eu acredito muito nisso. As coisas não precisam andar de formas separadas. A gente pode, sim, procurar o desenvolvimento econômico que traz emancipação, que traz conquistas, que traz os desejos das realizações das pessoas, mas também com um olhar social. E isso daqui é a prova disso. Uma ideia genial, muito criativa e que une a economia e o lado social, o lado humano, que para nós é muito importante. A visita foi muito legal. O Bruno é um baita cara aí. E ele veio conhecer o nosso projeto Pesca e um Sorriso, né? E achou super bacana. E a gente tem bastante sinergia aí com essas coisas de fazer diferente, fazer algo que conecte com as pessoas, que deixe as pessoas felizes. Então, está dando uma parceria bem legal aí.